O pedal de hoje foi até o Parque Estadual Paulo Vinha, na Rodovia do Sol, aqui em Guarapari. Foram 60 quilômetros pedalados. O dia está muito gostoso, uma temperatura muito agradável. Porém, o vento sul soprando na direção contrária fez o pedal ficar bem pesado. Saí de Serra às seis e meia da manhã. Passei por Vitória, Vila Velha, até chegar em Guarapari. Vila Velha, Vila Velha, até chegar em Guarapari. Vila Velha, Vila Velha. Me senti um pouco frustrado, cheguei às 14h30, mas a visita até a lagoa, trilhas e demais dependências do parque Só é permitido até às 14h, porque o parque fecha às 16h Bom, fica aqui o convite para retornar, chegar mais cedo e visitar toda a área do parque O retorno foi bem mais leve, além de serem só 30km para percorrer, o vento a favor e um belo pôr do sol foram meus companheiros de viagem Música 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 Música